Primeira partida do segundo dia aí de campeonato E agora já tá na God God 1 milhão, God Moreno, Yagami, Papaxi XT AS Game Over E a God pulou Pulou sozinho ou tem mais gente? Vamos ver se a God tá sozinho Abriu e pulou E tão sozinho, tão safezada rapaziada Tamo aqui com a STS também Vilela, Seba, Fixa e 01 Piles E eles já tão caindo aqui em pé Que tem um squad com eles rapaziada Tem um squad com eles Eles já cortaram Parece que o Fixa já E tão indecisos rapaziada Pra onde vão Vilela tá indo pro lado, tá indo pro outro O Fixa falou, mano, mantém Os caras já iam correr rapaziada Os caras viu que ia ter treta e já falaram Vou correr, mano Mas o Fixa mandou manter a cal E tão aqui, mano Tô na pack Bora ter lá aqui a Nog A Nog caiu aqui na 1000 Acho que tão sozinho, mano Chegaram agora, tão tranquilão A N1 tá caindo na caldeira de sempre Centosa Papa aqui E... Ó o Lu King no soco E o Lu King tá correndo, rapaziada Mano, isso aí que é foda de cair pack Pack, rapaziada Geralmente cai muito o time, mano Como é meio de safe É sempre muito disputado Pô, ó o Vralco Duas armas e não dropou Uma pelo King Agora ele dropou Uma pelo King E o Surita também caiu, rapaziada Vamos ter lá o Surita Ele já tá no chão E a galera da SOS Que tá matando aí a BD A galera da SOS Que ontem não teve nem... Não pontua nada, rapaziada Ontem foi o primeiro dia do campeonato Como é o primeiro campeonato deles Acho que tava nervoso Não sei E já tem um squad ali embaixo, fuck O outro squad ali embaixo já É o squad da STS Que tá chegando já Ele pode se aproveitar Da ocasião E rushar ali, hein, mano E acho que é isso Que eles vão fazer Sabe, mano Mostrando no radar Com certeza O time da SOS acabou Mantendo em cima da casa Não quiseram mais treta Pô, eu não tô jogando de token não, velho Não é possível Vamos ter lá que é FD A FT já tá de carro, rapaziada O Andrade tá de colete 2 VNzinho sem colete VGzinho colete 2 também E o VGzinho Sem colete Ué, buguei É o King, tava faltando Oxi Ofa, que bugou pra mim O VGzinho e o King só mostram no carro Bora ter lá a N1 A N1 já tá aqui Já tá o shot Já tá o Hewikin Aqui atrás da cerca O Sander e o Freida Estão jogando hoje Eles que não jogaram Pega a visão da posição do Sticks E da N1 Vamos ter lá o Sticks Olha o Sticks, rapaziada Flank e a Daço, velho Jogou demais Se isso aqui tivesse sido tática Amassaram, tá? Tem 3 da N1 Na mesma casa Se ele conseguir avançar Ele já era Se o Sticks conseguir avançar Rapaziada Ele vai dar trabalho pra N1 Se ele conseguir avançar Ele vai dar muito trabalho pra N1 O Jet já tá se posicionando aqui Os dois times tão se estudando O Igor já puxou uma granada Falou, tem uma granada Dá pra ver te avançar Manel tá aqui atrás do carro também E eu acho que eles vão avançar, hein? Ó, o Sticks já tá flanqueado Ah, mas eu acho que O cara sabe que ele tá ali, Fak Acho que não Ó, tem o cara na casa verde lá Que eu acho que sabe que ele tá ali É, três na frente E um marcando Eu acho que já sabem Da posição do Sticks, hein, rapaziada E ele não tem arma pra atirar E ele não tem arma de longe Tá com duas SMG Tá flanqueando Vai se juntar com o time dele Mas eu acho que Vai rolar treta, hein, rapaziada Eles vão rushar, mano A PM é um time muito rushador E, mano, tá os dois times Se estudando aqui Uma hora pra quebra, velho E rolou a primeira rajada O Jet já tomou o tiro Galera, o primeiro que cair Vai tomar rushadão, rapaziada E a PM preferiu recuar, Fak A PM tá recuando Rapaziada Pra PM é uma parada muito difícil Porque os caras tão em primeiro No campeonato Qualquer vacilo E três do time dele tá sem colete O Sticks tá de colete 1, mano Colete 1 também não é a mesma coisa que nada Eles tão espalhados, mano É muito difícil, rapaziada Essa drogação aqui O Shot já tá de colete 3 Kappa 2 O outro já tá full 2 Sander é o único que tá sem colete Melhor opção é eles recuarem, rapaziada E segurar, mano Que eles já tão em primeiro na tabela Eles não precisam ficar rushando em todo mundo, mano Vamos telar a Lois Grande aqui Já desceu lá Tô telando aqui a Lois Grande Que tá em Rinan Village O Gu já tá full quase 3 aí Só falta o coletão 3 Orochi colete 1 Ó o Tatáxia aí Nova contratação, rapaziada É a Lois Grande Tatáxia tá de colete 1 aí Sem capa E o Chefão tá full 1 Vamos ter lá a Koff A Koff tá aqui pelo Plantation Eles tão de carro, hein, Fak Tão de carro Eles fazem muito essa tática do carro Tão made safe Tranquilinho Esse Gui Jr. aqui joga muito O menino é um mito Ó o Nobru Ó o Omega O Omega ontem mitou, Fak Ele delitou 2 Sozinho Da God O Yagami mais um Não lembro quem foi Ó o Gasfera O nome desse cara Difícil de falar, mano O Game Over Ele tá sendo rajado na ponte Para os caras de observador Vamos ter lá a Game Over ontem No mesmo lugar que eles morreram ontem, véi A Game Over, rapaziada Como os moleques treinam sempre Eles tem mania de Vamos supor É... Marcar, tá ligado? E ó o bug da renderização Ó o Strong bugando renderização E eliminou o Soares, família Cana de pão Vagabundo O Jordan já tá aqui Em Catalystia Catalystia Lzinho tá recuando também O Strong tá recuando Rapaziada, eles treinam muito posicionamento, mano Ó, eles tão beira de safe Eles lutearam cemitério Sabia que ia ter um time observatório Que com certeza Eles viram quando eles caíram cemitério Então, mano Só marcaram a linha de safe aqui E se o outro time der mole Vai morrer mais gente, mano Vamos ver por onde tá A S.A.S. já desceu, rapaziada Conseguiram fugir Fizeram uma boa escolha Mas já tão com menos um Vamos ter... Voltar lá na God A God tá em... Ih, a God também tá... Ah não, a God tá mais atrás Não, a God tá em Grove... É Grove Hard, né Que fala Tá perto aí Tem três times perto aí, rapaziada E a B.D. É o mesmo squad que eles tinham matado Pô, a gente nem viu, mano E a B.D., a Nicolô e a S.O.S., rapaziada Amassaram Vral e Lu King Jogaram demais Cada um levou dois E é isso, tropa Respeita a B.D., família Também queria ter visto Pô, tem gente na cara Nem avisou também Também não sei se viram ou não Ah, eu tava focado aqui na... Mano, cê telou isso Não, telei, mano Cês não falaram Tá eu e Fak telando um monte de time Pô, não peguei a trocação Que papakil, tá louco O Caio Anete do Elton Derrubaram o Elton Caio Anete do Elton O Elton foi derrubado aqui Com a Teletia Foi por quem, Fak? Quem é o time que tá aqui? O Anete dele, ele foi No último segundo O Anete dele voltou E ele conseguiu Entrar dentro da garagem Mas é o time da God, né? É, o time da God aqui Contra a Game Over, rapaziada Quem será que vai ganhar Essa trocação aqui? O Papa já tá rajando aqui Oxi Só atirando na parede Eles quebraram o carro Que tava ali na garagem Moreno Iagami Papa Esse time... E o Pedro Esse time aqui tá brabo, hein, rapaziada O timezinho tá brabo A Game Over eu acho que vai recuar, velho Vamos ter lá STS, rapaziada Eles sabem por onde é STS Tanto eles Quanto o time da Koff E o time da BD Eles tão bem posicionados, mano Tô tranquilo A Nog tá em Riverside Também não tá tão ruim Eu acho que vai fechar ali Por plantejo, rapaziada Se tá safe aí Se fechar meio de safe Vai ser top pra eles, mano Ó o Surubo onde tá, mano Ó o Surubo onde tá, fuck Como é que eu sabia aí? Nem eu sabia que dava pra subir aí, rapaziada Isso aí é novidade pra mim, hein Vamos ter lá aqui o Royal Weekend Eles que já tão Push Knock subindo aqui Na direção de Pack What? What? Entendi Ó Como só vai ver, cara? Não sei também, não Ó os shots por aqui, rapaziada E o Vral e o Luquim Ficaram aqui na casa Cadê ele? Cadê ele? Ó o Seba Tá de blusinha de time O mito Ó o Fixa também Lançando Os caras tão brincando, rapaziada Primeira safe, família Ninguém quer morrer 45 vivos, família 45 É isso mesmo 45 vivos na primeira safe Apenas um time eliminado, rapaziada Apenas um time eliminado O campeonato tá insano Quem confia, mano Quem confia Só vamos, rapaziada N1, N1 trocação Vamos ter lá N1, rapaziada N1 tá trocando com quem? PM PM E o Jet já foi eliminado pelo shot, rapaziada O Jet já foi eliminado Tem alguém ali atrás da árvore que vai cair também, mano Vamos ter lá o Freitas Que tá dando bugadão Cadê os caras? Vamos ter lá o Freitas Freitas tá aqui na parte de baixo Tá sem kit, hein Não relou É porque tá sem kit O Sander foi derrubado E vai ser finalizado Ficou um tiro atrás do coisa Ó o Hewiki bugando mira E vamos que vamos Rapaziada, a trocação tá insana E conseguiram salvar o Sander, mano Conseguiram salvar o Sander Porém o Freitas tá sem kit, mano E tá preso ali embaixo Se ele cair vai dar merda Ah, ele tem fogueira A fogueirinha salvando Vamos ter o APM, velho Que a APM tá na desvantagem Vamos ver qual foi a gal da APM O Hewiki foi derrubado, rapaziada Eu imaginei que alguém tinha caído ali Vou trocando com a S Vamos lá na gol Cadê a S? Tá de 12, é Matou mais um da S E olha o Maxwell Maxwell tá rushando Tá com o Joel É ele versus o Altinho O Altinho fugiu pra dentro da casa O Maxwell tá ali O Joel já caiu O Altinho vai rushar, hein O Lzinho levou a kill E a S foi eliminada, rapaziada Pela Game Over Game Over aí Que tá com 4 kills já E tá viva, mano Vamos voltar lá na APM O Stick Caralho, velho Olha a vida dos Chicks Ó a vida dos Chicks O time da ABD vai avistar a Nog A Nog tá subindo ali o morrão A ABD tá em cima da casa ali, ó Vamos ter lá aqui o Vraunelas Vamos ter lá o Lu King Cadê a Nog, velho? Ó o João chegando por aqui E agora eles avistaram no Drone, hein, rapaziada Mas eu acho que vão ficar naquela amizagem ali, rapaziada Tem muito squad perto ali Tem muito squad perto aqui mesmo, velho Tem STS STS, BD e a Nog Os 4 na guarita ali, ó Os 4 na guarita Porém a Game Over tava ali embaixo, né Game Over tava ali embaixo O Manel e o Stick pegaram a safe aqui, mano Porém o Stick tá sem kit, rapaziada O Stick tá sem kit Tá complicado a vida deles, rapaziada E tem um squad marcando eles ali na casa aérea, mano Que provavelmente é a Game Over Ah não, é o time da Los Grandes É o time do Chefão A Game Over, será que foi pra onde, fuck? FD e STS tá perto A STS tá na guarita A FD tá na casa ali de baixo A N1 tá subindo aqui Tá na parte de cima aqui Tá na PEC Mano, essa partida tá insana, rapaziada 40 pessoas vivas Ninguém quer trocar a família A galera tá pegando o safe Tá segurando Porém a God eu acho que vai trocar Com o time que tá ali na guarita, mano E olha a Game Over, rapaziada Game Over tá avançando na direção da guarita E eu acho que eles sabem Que tem gente ali na guarita E vão rushar, hein, rapaziada O Eltinho tá puxando o bonde Vou ter lá o Eltinho Mano É isso que ele vai fazer, fuck Será que ele sabe da posição? Acho que não, hein Sabe, velho Tinha drop? Ah, é, rapaz Ai E o Eltinho puxou o bonde e subiu, rapaziada Eita, mina terrestre Vai descer, já caiu também Nossa senhora Desceu lá o Strong E o Strong também foi derrubado, rapaziada E a STS tá aproveitando E tá arrebentando todo mundo lá do morro, rapaziada Acabou sobrando Vamos ter lá a STS Vamos ter lá a STS A STS desceu E agora a treta vai ficar insana, rapaziada Agora a treta vai ficar insano ruim Enquanto tem muita gente viva, família É que o primeiro squad que troca Sempre se ferra, rapaziada Sempre tem o Costa Vamos ter lá aqui o Pires, velho Ele que tá aqui puxando o bonde Mano A Game Over tá na pior agora, fuck Imagina, tá ali Mano, tô sem chat, tô sem chat Tô sem chat, tô sem chat Tô vendo chat não Pra achar 10 já, velho 10k? Pra achar 10, velho Aulas Olha o Villela, rapaziada Mano, a STS tá safe, fuck Porém, tinha o time da God Que também tá trocando E o Papa Jota já tá rajando ali Tá tirando 10, mano Não sei quem é que tá ali E eles vão rajando o gel E a GAMI tá rajando muito Ó o Moreno também bugando o mira E já derrubaram mais um Eliminou o João da Nog E a Nog aí vai ficando com 2 players Vivo só, rapaziada O God tá safe, mano Tá tranquilo O Loken e caiu Só tem um Browneros agora Mano E aqui virou amizade Aqui na Virou amizade Aqui em Bima, fuck Ó o time da FD também Rajando aqui em cima Mano Oxi Eita porra Tem alguém de AWP ali Dando só tirão, filho Aí nenhum Totalmente eniquilado Aí nenhum Se eu não eniquilado O Suruba tá segurando No gás, rapaziada Tá segurando no gás Sozinho E vai morrer pro gás, mano Vai morrer pro gás Não vai dar, família Se alguém Bugar a mira ali E ver ele E der um tiro Mata ele, rapaziada A KOF Mano A KOF se deu muito bem Nessa partida, rapaziada Ficou muito tranquilo Não deu Foi o que eu falei, mano Se deu uma bugadinha de mira ali E avistar alguém E olha Chegou mais um squad, rapaziada Mais um squad Bimazaar Que agora tem Alôs grandes A Exit Guarita Ó o Vral Segurou, hein Vral segurando aqui Na parte de cima Da Bima Shots também Embaixo do Vral, velho Shots O Hewik STS E a game over, mano Todo mundo de amizade E o Elis Embulgou muito ali Acho que derrubou o primeiro Vamos ter lá o Joda, velho Joda derrubou um Derrubou dois, velho Nossa, mano Se o Joda consegue sair vivo ali Alôs grandes tinha que avançar agora, mano Se Alôs grandes avançar agora ali Era GG, mano Matava mais o time Porém, tem o time da Guarita ainda, mano Então é certo segurar a posição Que treta louca, mano Os caras tão fazendo amizade aqui, velho Ih, Fak E agora? Como é que a Koffe sai dali, Fak? Olha Olha o Andrade O VGzinho Já pegaram a visão da Koffe, rapaziada Já destruíram os carros E agora, Koffe? Pra onde você vai, meu amigo? Pra onde você vai, Koffe? Vamos telando aqui, rapaziada Vamos ver Pô, eles tão sem kit, mano King tá Ah, não King tá rilando Olha agora o Andrade O VGzinho, rapaziada Tão bugando mira Nossa, fechou pra Koffe, mano Mas agora Se a FD avançar Acaba com eles ali, Fak E não foi ele nem que lado Olha o time da Da Esse Olha o Andrade Tá rajando gel, Fak Rajando tudo Mano, esse time aqui Tá muito bem, velho O Wolf tá aqui Olha o Wolf aí, rapaziada O Wolf sempre fortalece Aí na live também Meu Deus Tamo junto Galera da VGzinho Já levou mais um E a Luz Grande Tá aqui só marcando, rapaziada A treta tá insana Por aqui, mano Olha o Kappa, moço Olha o chefão dando Kappa No cara da guarita Tá rajando muito O Jappa foi eliminado Mano, a Koffe acabou Ficando no meio De todo mundo, rapaziada E a safe tá lá, mano Vai todo mundo Tem que afusar agora Vamos ter lá na guarda aqui O Pedro já vai deitar Já vai deitar um Deitou o King Já tá rushando Voltando pro gás Saiu do gás E é nóis Ó a treta aqui Da STS também, rapaziada A STS aniquilou a exit, mano Caralho, olha que safe louca, velho Olha isso, rapaziada Tá tomando muito tiro O Gu derrubou mais um Só sobrou o Seba E o Pires vivo, mano O Seba deitou, velho Caralho, não acredito Que ele segurou, velho O cara tá ali do lado dele Ele tá paradinho Mas foi avistado e caiu, velho Sobrou só o Pires na negativa Que tá segurando muito Dependendo da posição dele, mano Ele vai ajudar muito o time dele Sobrou o Gu Olha o Pires, ô bato Eu vi, eu vi, eu vi E essa safe Essa safe tá muito boa Pra God, rapaziada A God matou mais um Matou o Nobru E, mano Acho que vai dar God, hein God versus Los Grande Verso o Pires O Pires ainda vai atrapalhar A Los Grande, ó Vai ajudar a God, ó Pires atrapalhou muito A Los Grande, mano E deu God, rapaziada God imitando aí Pedro com 3 kills Moreno com 2 Papa Xota com 1 E a Gami com 3 kills Gu aí Mantendo o seu padrãozinho Gu sempre mata 3 aí, rapaziada Gu e o Sefa Tá jogando muito Olha o Pires, velho Matou 6, fuck Destaque Destaque da rodada Aí o Pires, rapaziada Matando 6, mano Topzera Acabou que os dois times Que estavam em primeiro, mano Não pontuaram Não pontuaram bem A Game Over até Pontuou Kill Mas a PM não pontuou E nem a A N1 E a Nóis Eu venho bem slow Não me puxou no rap Ou na R&B flow Hoje uma pá de mano Cola nos shows Mas quem dava lá Quando tudo começou E eu lembro bem Era 2010 Sem Nike nos pés E eu só querendo chegar